Aqui não vale falar reforma, porque, na verdade, nós ainda vamos começar quase do zero. Essa escola histórica do município de Capanema, essa escola é uma escola, como já disse aqui, do chácara, que se confunde com a história de algumas gerações do município de Capanema. E hoje nós estamos voltando aqui para dizer que as obras se iniciam na segunda-feira para que essa escola volte a ser uma escola digna, com qualidade, toda ela reconstruída, com climatização, com laboratório, com informática, com quadra coberta, efetivamente com um padrão que poderá ter escola igual, mas melhor do que a Don João VI manterá nessa região.